1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Foi a mãozinha outra vez lá onde estava Com os vinhazinhos esta carvalhinha de vinha Já só não disse que ela vai Quer namorar comigo? Não faz as fitas que eu já sei que danças bem Faz a mãozinha abri Não faz embora que tu és um lindo pai Porque sem ti E uma gripinha, não vai? Foi a mãozinha outra vez lá onde estava Foi a mãozinha outra vez lá onde estava Porque sem ti Sem ti Foi a mãozinha outra vez lá onde estava 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 Foi a maldinha, foi a maldinha, outra vez não estava Muito obrigada, gente bonita, muito bonita Muito bonita, eu sou a mulher de salto e banco Estou com uma gripe, peraí, peraí, peraí Não, não me estás assim, com tanta força É um prazer estar aqui com vocês Estou com uma gripalhada do Caraças Vocês já notam, não é? Estou muito mesmo, mesmo Mas eu vou fazer nesta tarde uma tarde alegre da romba Sexta-feira estou na SIC E se vocês portarem mal, eu digo à Júlia Pinheiro Opa, o pessoal, não balia, não Estou a brincar, é com muito carinho que eu estou aqui Vamos entrar na música popular e assim no nosso folclore português bem bonito Vai lá Olha a música, puxa pela música Eu já não quero mais pensar em outro amor Só tu me das tudo aquilo que eu preciso Tenho a certeza que não é um encontro melhor, meu Deus E depois não é isso, é ver isso Oh, amigas, eu tenho 50 anos Mas vou já fazer aqui uma ginagem Dá-me mais uma, meu amor Dá-me mais uma Dá-me mais uma, não te ouvires, não tens Dá-me mais uma, meu amor Dá-me mais uma Dá-me mais uma Olha, os homens agora me dei metade Quanto mais uma É só negas, não é? Eu falo por mim Já não vejo que ela vai ir há mais três meses Isso agora também já não olha, é falta de dinheiro Eu já não quero mais pensar em outro amor Já tu me das tudo aquilo que eu preciso Tenho a certeza que não é um encontro melhor É milagre do Senhor toda a noite estar contigo